Vamos deixar nossas cabeças parar. Pai, Papai, nós vimos a Tua presença em nome de Jesus. Te agradecemos pela Tua doce presença no nosso meio. E faz aquilo que te apraz no nosso meio, no nome de Jesus. Fala aos nossos corações através do Teu Espírito Santo. Ministra ao nosso coração, muda o nosso interior, no nome de Jesus. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Hoje nós vamos falar sobre a nossa terceira lição de Cráter 3, que se chama Viver por Preferência ou por Convicção. Portanto, vamos ver que existem estas duas maneiras de viver e você e eu, todos nós, só podemos viver de uma destas maneiras. Ou vivemos por preferência, ou vivemos por convicção. E nós vamos ver cinco pontos. Vamos ver os cinco pontos da preferência e os cinco pontos da convicção. Mas são apenas cinco pontos que nós vamos tratar hoje. e vamos ver, então, o primeiro ponto que as pessoas que vivem por preferência elas têm um preço. São pessoas que têm um preço. Ou seja, são pessoas que se vendem. E as pessoas que vivem por convicção são pessoas que não têm preço. Vamos abrir em 1º de Reis 21 uma passagem conhecida na nossa igreja quando foi falado na série da Feitiçaria sobre a história de Nabote. Nós não vamos falar na história de Nabote. que você pode ouvir na nossa série de Feitiçaria que lá vem explicado sucintamente a história dele. A história de Nabote e do rei Acabe e da sua esposa Jezebel. E 1º de Reis 21, versículo 25, diz que o rei Acabe se vendeu. Diz, porém, ninguém fora como Acabe que se vendera para fazer o que era mau aos olhos do Senhor porque Jezebel, sua mulher, o incitava. O rei Acabe e você pode ler depois este capítulo se não se lembrar. O rei Acabe vendeu-se. Ele vendeu os seus valores vendeu os seus princípios vendeu a sua autoridade como rei porque o rei Acabe tinha um desejo muito grande que era ter a vinha do Nabote. E as pessoas que vivem por preferência elas têm um preço elas vendem-se. Ou seja, elas são pessoas que estão preparadas a venderem-se. Portanto, são pessoas que até podem ter princípios até podem ter valores normas, regras, conduta mas em certas situações por causa dos seus interesses pessoais elas vendem-se. Ou seja, às vezes vão surgir situações em que estas pessoas podem adquirir certos proveitos que não irão adquirir de outra forma e então elas vão vender valores e princípios para poder ter isso. Portanto, são pessoas que vivem por preferência. As pessoas que têm convicção que somos nós ou que devemos ser nós são pessoas que não têm preço ou seja, são pessoas que não se deixam mudar nem pelas circunstâncias nem pelas opiniões dos outros são pessoas que têm princípios têm normas têm conduta de vida vamos imaginar que um patrão que você vai responder um anúncio você vai à entrevista e está tudo bem você está prestes a aceitar o serviço que irá fazer está prestes a aceitar esse trabalho e o patrão diz-lhe o ordenado até é muito bom ele vai-lhe pagar mil euros mil euros que são 200 contos vai-lhe pagar mil euros de ordenado mas diz-lhe que que os descontos que ele vai fazer para a segurança social em relação aos mil euros que vai-lhe pagar vai-lhe fazer descontos por 500 euros ou seja, por 100 contos você ganha mil mas ele quer fazer descontos por 100 contos por 500 euros isso significa o quê? significa significa que o patrão está a fazer mal obviamente porque a lei diz que deve-se descontar por todo o bolo que se ganha portanto por todo o dinheiro que é o ordenado da pessoa que são mil euros portanto os descontos devem recair sobre mil euros e não sobre 500 euros e por outro lado temos aqui o empregado que aqui é você que tem esta oportunidade ou de viver por preferência ou por convicção se você viver por preferência aqui poderá optar em ganhar mais porque os seus descontos foram feitos só sobre 500 euros significa que você vai ganhar mais dinheiro se os descontos forem feitos sobre os mil euros que é aquilo que você ganha você vai ganhar menos está certo? ou este empregado pode-se de ir viver por convicção ou seja dizer ao patrão não não pode ser assim como está a dizer se for-me pagar mil euros eu quero descontar sobre os mil euros caso contrário eu não posso aceitar este trabalho porquê? porque vai contra a sua consciência vai contra os valores da palavra de Deus às vezes até podem não ser valores da sua consciência mas são valores da palavra e a diferença tem que haver diferença ou você vive por preferência as pessoas que vivem por preferência neste primeiro ponto têm um preço são pessoas que se vendem vendem os seus valores vendem os seus princípios vendem os seus regulamentos interiores vendem a palavra de Deus vendem as coisas porque querem obter coisas interesses ou são pessoas que não têm preço ou seja são pessoas que têm convicção vivem por convicção vivem por convicção na palavra de Deus esta é uma das melhores passagens 1º de Reis 25 porque é pelo menos é a única passagem descoberta que nos fala que uma pessoa se vende você não se vende com o senhor e o senhor